Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é... Isso a Globo não mostra Esse é o DJ Magronis, toca na potaria Toca na potaria, toca na potaria DJ Guizet, o mais brabo da Sonow, Sonow, Sonow West Tu não tá valendo eu pagar um bico verde Tu não, tu não tá valendo eu pagar um bico verde Vai bafora, onde sim que chupar, até sair leite Vai bafora, onde sim que chupar, até sair leite Vai bafora, onde sim que chupar, até sair leite Vai bafora, onde sim que chupar, até sair leite Vai 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 Vem, 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 vem cá Você tá nocauteando Cê tinha quer vedar Cê tinha quer vedar Cê tinha quer vedar Cê tinha quer vedar 100% Cê tinha 100% Cê tinha 100% Cê tinha 100% Cê tinha É ouvindo aê, vai curtindo aê, se ligando aê É o DJ Marcão, o moleque é bravo Isso a Globo não mostra É o DJ Magrôniz Toca na potaria Toca na potaria Toca na potaria DJ Guizete O mais bravo dançou Tu não tá valendo Eu pagar um bico verde Tu não, tu não tá valendo Eu pagar um bico verde Vai pra fora o de 5 E chupa até sair leite Vai pra fora o de 5 E chupa até sair leite Vai pra fora o de 6 E chupa Vem cá buceta nocauteando Vem cá buceta nocauteando Cê tinha quer vedar O 100% setia